Dessa vez dá o forte pro Bruce pra ver o que acontece, nada, ele só vai ficar com o forte. Agora eu posso pegar o capitã, ele se inferna. Bruce quer ajudar a derrotar o soberano e capturar a fortaleza inúrdem. Essa gerença é sob o controle da fortaleza de Xalalalala, que é contribuído por um temível soberano. Para começar essa conquista de mordos, você deve atacar e capturar Xalalalala. Amente a força do seu exército, recrutando mais capitães para servirem como líderes nas suas forças de ataque. Colicione RB para ver as melhorias de cerco na fortaleza. As tropas mais fortes do soberano são seus chefes. Eles são responsáveis pelas poderosas defesas da fortaleza, conhecidas como melhorias de cerco. Você pode atrair um chefe realizando uma missão de confronto. Quando ela está caído, um chefe pode ser morto imediatamente ou dominado e recrutado para seu exército. Matar ou dominar um chefe nos ataques desativam suas melhorias de cerco, enfraquecendo as defesas da fortaleza. Bru juntou suas forças de ataque como líderes de ataque. Recrute mais capitães para suas forças de ataque e gaste Miriam para comprar milhares de cerco para eles. Enfraquecer o inimigo é importante, mas o que é mais crucial para a vitória é trabalhar nas nossas próprias forças. Antes de ver as compras, vamos ver aqui o frame de 2 segundos da Laracna. Ou não? Ah, aqui é outra missão, calma aí. Primeiro eu vou as compras. Abre as loot box eu tenho para abrir? Como eu abro minhas loot box? Outra aba. Outra aba. Outra aba é mudar a skin. Guarnição. Sobeteve uma ordem de treinamento, foda-se. Aqui, baús fechados. Você poderá visualizar os baús fechados, os baús para ser obtidos em vinganças, conquistas e herentes de combate online. O lefties de trinamento fixados! Nossa, é uma preguiça abrir tudo com isso aqui. Comprar o baú? Eu vou comprar um baú que já tá comigo Eu não entendi Comprar baú, velho? O que você tá falando? Só dá pra abrir baú, velho Não tem o que comprar, não, velho Ah, sim! Eu tô ligado Dá mais um nível, um seguidor Eu acho que ainda é possível você comprar baú Só que o baú que vem em Ork, né? Porque esse baú que não vem em Ork, não, até onde eu sei É só item, velho Não tem botão abrir tudo, não, velho Vou ficar devendo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora vamos usar os baús bons, level 15 e o outro é level 45? Como que eu tenho que ter level 45 se eu estou level 10? Ok, o que é isso aqui? Minha guarnição boladíssima... Agora vamos usar as compras amiguinhos... Acho que eu não posso equipar nada que eu peguei aqui, mas deixa eu ver... Por que eu posso usar um anel level 45? Eu estou level 12, cara... O que? Eu não vou usar anel 45 não, vai ficar muito fácil... O que é o level que eu estou? 13? Por que eu não ponho meu level onde eu estou vendo ali? 12... Por que eu ousar? Vai ficar mais fácil... Arqueiro com mod furtivo... Mas eu nem morro nesse jogo, eu sou o nunca morto... Esqueceu? Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou morrer? Não, não vai ficar mais fácil... ... Então, a gente vai apparir enquanto brilhar... Lá é bacana... ... ... ... ... Em ... ... ... ... Por que ninguém nunca pensou em capturar o Talion, ué? O White King acabou de tentar me capturar, ué? Como que ninguém pensou? É, eles tiraram os dois, a Miku Trisação e os Orcs. Porque antes você comprava o loot box e vinha Orc dentro, que eu lembro. Porque na época que lançou o jogo, a galera ficou putasso com isso aí, não foi só o filho do Tolkien, não. Cadê essa última virosca? Sério, eu odeio muito fazer essa parte do jogo, ué? Se tem alguma coisa que eu odeio desse jogo, além do epílogo, é essa parte do jogo, ué? Ficar fazendo merda de localizar, colecionar, ué? Literalmente é só você me dar a visão do que tem em volta, ué? Igual no primeiro jogo. Tá, deixa eu pegar aqui um Orc que vai me dar informações, aquele carinha ali. Não sei o que eu queria, mas tudo bem. Vamos ver esse cara aqui ó, que é um guarda-costas. O Destruidor. Severamente ferido por ataques furtivos. Tá, por enquanto... O cara leva 22, não conseguiu dominar ele, eu acho. Calma aí. Tá pra baixo? Vamos lá ver. Se dá. É, vamos ver, vamos ver se dá agora. Ou se era só porque eu não tinha poder mesmo, que era mais provável. A habilidade de perscrutar, de ver além dos limites da visão comum, sempre nos fascinou. Aqueles que afirmam perscrutar, dizem que poças de água parada mantidas em uma bacia antiga, podem prever os muitos perigos de Mordor. Ou vislumbrar a beleza de Gondor. Mas a bacia não tem o alcance ou a claridade de um palantir. E me pergunto se ela é capaz de nos mostrar algo além daquilo que desejamos que seja verdade. Então tá. É, o jogo eu já lutei no cara agora. Sim. E era mais seguro que usar um palantir. Pois aquelas visões viajam em apenas uma direção. E o alivio não tem a capacidade de dichiar a vantagem e vingar a gravar com a bolsa. Não, não, não. E o alivio não tem a capacidade de que nós nos conheçamos. Se pra você não deslumbrar a cabeça de vem nada. Mas a antim case é que se desprezou. O que é o alivio não tem a capacidade de que esses lugares do mundo houveram? Apay não, não! Não, não! Põe a cabeça. Apera para mim! O que é o alivio não tem que ser? Infelar a carro de que possui um paladir. Os investidores não têm que ser expulsos em um paladir. Mói cuca Putz, vai morrer instantaneamente de ataque furtivo? Se tiver alguém aqui vai se arrepender de me fazer procurar Eu juro que foi sem querer, velho É, pode ser dominação furtiva, na verdade Marcador, alvo fácil Cabeça leve Tá Eu não vou conseguir dominar o senhor, quem disse isso Na muralha, tá em cima da barraca Na muralha, tá em cima da barraca Tô vendo você Deve haver um depósito por perto Quase ouço esses bárbaros discutindo que roubarão Urbeno Urbeno, prova de feras Mas Não é o que eu queria, mas Pode ser também Só que eu não sei essas fraquezas Tá me vendo já? Que porra é essa? O cara tá vindo reto para o seu de mim Que porra é isso Que porra é isso Eu não quero demais para a refeição, mas eu não estou bem aqui não. Interessante. Hum, você me varia gostosa. O seu irmão de sangue está meio diferente de você, amigo. Você é fácil, cara. Nossa, ele está uma loucura. Tem algo de errado. Eu quero pular para o lado, nem em cima de você não. Humilhar e reduzir o nível é poderoso demais para recutar. É isso, é foda. Voltar até a morte. Ah velho, humilha, foda-se. Eu te desprezo. Eu te desprezo. Então realmente tem bagulho do level. Que bosta, velho. Chato. É uma diversão. Um outro senhor legal que eu não vou poder fazer nada. Foda-se, standard. Vem embora. Chateadíssimo, velho. Vem embora até esse cara aí. É... Pobre do rei bruxo... Natureza Violenta é meio em quest. Eu te desprezo, João. Não tem ninguém aqui. Não deixem ele queimar vocês. Tudo errado. Errado. wingtelão, voietet. Quem quiser conseguir a nossa D-Rail. Tve aqui. Alguém tem que procurar. Lse, todo mundo cobrado. Uma pessoa de droga, uma pessoa é um homem. São moleque. Acho zoado de você não poder pegar o cara mais leve alto que você. Porque desprezo sua capacidade de digitar para o player. Cuidado com as derreras! Cueira para a perda! Ahhhh Pelo menos que eu que eu humilhei ele eu posso pegar ele pra mim Tá no meu level Porque aqui tá todo mundo mega level alto pra mim Inclusive... Orcs épicos são mais fortes que outros orcs, cada um possui uma característica épica especial, tal como um ataque e uma arma poderosa, uma habilidade de se curar e desconvocar aliados Mataram orcs épicos e rendem equipamentos épicos, orcs lendários são ainda mais fortes e possuem duas características épicas Mataram orcs lendários e rendem equipamentos lendários com base na sua tribo e classe avançada Pressione R para especiais características deste orc Uma bomba de fogo épica Parece épica mesmo Mas então eu vou pegar esse cara aqui né Pois é O jogo que não é RPG e tenta ser com sistema de livre é sempre bosta né De jeito Caçando o Graug 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 É só onde você foi, para ter chegado do Graus O que é que está acontecendo? Você sabe! Será? O que é que o Graug está em mim? Meu Deus, não está em mim esse povo O Graug, na moral, vai se foder Esse Graug está me tirando, o cara está me perseguindo como se fosse Sei lá o que aqui Vai destruir da puta, né velho Eu não quero que você desça Eu quero que você dormire, pobre Tinha de ser... Meu Deus Brincadeira, né bicho Você se juntará a mim Sirva Pode sair fora Eu faço Eu já escolhi Eu não sei Não sei Mas eu sei Se a gente quiser Meu Deus Estar Sendo Seja Seja Lá Que Não Não É Seja Será que é o Draco? Mas você, você precisa de mais ajuda. Não tenha vergonha disso. Tá, esse cara aqui. Comandar guarda-costas. Não, o irmão de sangue dele é outro cara. Não era esse daqui não. Ele tava tentando matar ele, velho. O irmão de sangue desse daqui é aquele cara ali, ó. Esse cara aqui. Colocar guarda-costas, tá. Já vou matar o grave só, só tô pegando minhas joias aqui, velho. É, acho que ele meteu o pé, né, já. Ou mataram ele. Vamos ver que tem uma joia aqui embaixo. Tem caminho aí, eu preciso pegar mais informações. Pode ser esse cara aqui. Inquebrável. Eu queria recrutar só uns memes, mas tá difícil ter uns memes agora, né. Tá todo mundo saindo no soco, eu não sei porquê aqui, velho. Valeu, tia. Boa noite, bom descanso. Agora vou dar pra eles. Tá precisando de fogo, animal, velho. Tá precisando de fogo, animal, velho. Guardião. Vou te fazer um. É farm, velho. Tá desbloqueando todo mundo aqui. O Ogro. Ração pra feras. Eu ganhei um ponto de alguma coisa aqui, cadê? Montanha Sombria Eld Eld Draco não tem ainda ponto suficiente E aí João? Deixa eu pegar uma missão pra fazer aqui agora, vai Alguém é a XP Acho que vai ser a dos olhos do rei bruxo Os Nasgúcer Homem do Norte Você pediu um cara agora? Sobe aí, vamos pra um lugar bonito e quieto É o mesmo lugar onde eu largo todos os outros corpos Tá bom Aí fala Acho que dá pra dominar ele Obrigado pelo cara agora, amigo Agora se vira com ele aí O cara é foda, o cara é foda Acho que tem cabeça leve, então não é tão foda E aí A moral do churrito era a vida aí, mano Não tem qual, não tem qual, os cara não deixam ele O Dato está ferido! Acaba com ele! O Dato está 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 com ele! É briguita! O Voraz aqui é bacaninha. Eu tenho um desses para você, guardião! Eu mato! Temos que achar ele! Você se ensina em detalhes! O azulado, de fato ele é azul. Um arco azul é uma peculiaridade. Nunca vi. Não tem medo! Não tem medo! Tadinho! Nem todo autor visa inspirar. Alguns visam o instruir. Como é o caso de Invenções de Carpintaria, de Pelwyn de Lossner. Eu passei várias horas desenhando os maravilhosos diagramas contidos em seu tomo. Instruções para construir tudo, de cavalos de brinquedo a moinhos de vento e catapultas. Eu me pergunto, às vezes, quem criou mais aprendizes de carpinteiros? Pelwyn ou seu livro? O livro, né, porra? Quando jovem, a marcenaria me fascinava. Transformar tábuas em móveis. Ou em uma casa. Talha ou artesão? Isso eu teria gostado de ver. Ele é bem 0% deboche, né? Então, os Nazgûs estão usando o poder do Apalantir para procurar por você em morda. Encontre-se com o Eltariel para enfrentar essa ameaça. Vamos lá, né? Cortes limpos. E eles sequer desembanharam as armas. Isso parece obra de Eltariel. Ela não hesita ao matar. Ao que parece, alguns deles poderiam ter sido ótimos seguidores. Temos que encontrá-la antes que elimine todos os nossos possíveis recrutas. Se bem que, se ela o fizer, nem precisaríamos deles. Pois é. Missão genérica de alfa-genérica. Salvamo. Se estava procurando pelos espectros do anel, chegou tarde. Porém, antes de eu atacá-lo, ele falava com um orc que era... diferente dos outros. Há delatores por perto. Talvez possam contar o que está havendo. Se os pegarmos vivos... Você não decide quem eu deixo viver, Forjador dos Anéis. É bom os dois lembrarem disso. Se você for um é... Ela é realmente a galá da galá da série. Eles começam a achar cada vez mais que eles se inspiraram nessa personagem que faz a galá da galá da série. De verdade, já que eles não tinham direito do livro. Só pode ser Outro cara está indo para cá Isso ai eu queria que você fosse Pagava o cara, pelo amor de Deus Ela é furtiva, mas tá bom Ela é furtiva, mas tá bom Estou vendo vocês Seja um que for Eu tenho uma lenda aqui Mata o traidor Hoje você foca Os medos Mata o tido Bom Pai Metade Quero Primeiro Eles são os escolhidos! Só não sei para que foram escolhidos! Isso! Não! Ela põe no outro! Agora eles vão! Sim, mundo! Para que servem esses escolhidos? Proteger os Hite! Alguma coisa a ver com a Pedra Vidente! É só o que eu sei! Cabo contigo! Isso! E o que os Hite revelaram? Só os gritadores sabem! Os escolhidos matam quem quer que chegue perto! Não está certo! Falta 2! Não me ajudou em nada! Obrigado! Não me ajudou em nada! Obrigado! Pela Lata! Leva! Soquei ele de novo! Enquanto o Rei Bruxo tiver o Palantir, as torres nas mãos dos escolhidos serão os seus olhos! Então devemos cegá-los! Escoteio! O ritual para criar os escolhidos! Onde ele é realizado? Ninguém sabe! Quando escolhe um capitão, os gritadores mandam um delator avisar para onde ir! Hum! Análise! Precisamos contar isso a Eutaliel! Não precisamos distraí-la com isso! Temos nossa missão e ela a dela! A missão dela é destruir o inimigo que nos persegue! Quanto mais... Quanto mais... Seus mensageiros cooperaram? O Rei Bruxo está usando os Raedir para achar o anel! Eles aumentam o alcance do Palantir! Os Orques chamados Descolhidos os guardam! O inimigo pode até ter um Palantir, mas os Raedir em si estão vulneráveis! Bem, sabemos seus planos! E nós iremos frustrá-los! Ok! Show, show, show! Deveu 14! O que temos aqui? Agora é para dominar os Dracos! Pois é, os Orques do Caos descolhidos! Claramente! Cadê a missão dessa maldita? As 3 Toys! Capturar todas as Toys de Aedir e Nurnen para começar essa missão! Tá, Naturas Violento, foda-se! Missões de Bruce, Fizz! Missões de Cerco ainda não tem aqui! Um monte de posto avançado! Tá, certo! Então, o que é isso aqui? Belas! Usa o poder de 1 Graug, elimina a eficiência de Ghouls! Hum... Vamos liberar essa Toa ali, vai! Acho que falta duas só! O que é isso aqui? Mas não é bom! É doido! Apenas ele não vai perder a Toa ali... Não! Não é bom! Não, não é bom! Não é bom! Ai, não é bom! Eu soube! Não é bom! O que é isso? Muitos soldados jovens vêm tocar a fronte deste elmo, imaginando que grandes batalhas e terras longínquas seu dono deve ter visto. Você chegou de respeitar outro artesão. A Númenor que eu quero é a dança afundada. Vai ter um pouco de satisfação, pelo menos. Eu odeio muito fazer isso. Vai tomar muito. O que é isso? Que mecânica chata... Falta um Brignites. Um por tu ainda assim é chato pra caralho. Eu não gosto do som disso. Tira aéreo do astro. O que é isso? Eu não gosto de combater o cara agora. Você vê que só pode escrever aquela torre. O bagaço ali. O bagaço ali. A espada E. pois aqui tudo. Até a parte aparece aqui na zona do céu. Só mais cigarro. Ou mais flick торamia... Que chato bastante. Está ficando fácil. Tanta coisa se beirando. Não para de procurar. Tem joia na torre? Não pode ser só o vento. Não desce. Tinha aquela ali, né? Não. Eu não peguei, não. Não tem nem major aqui, não, amigo. Estásia de vera maluco. Eu acho que ela veio no automático. Ah, tá. Isso eu tenho que especificar melhor, né? É, tá aqui. Procure ele! Ele tá aí de novo! Pela lateral! Pela lateral! Eu te acho, Zé Zé Zé. Se tem alguma coisa triste... Pega esse! Graçante! Fica parado! Prende no chão! Pelo outro lado! Pela lateral! Então, aguai a câmera! Pela lateral! Pela lateral! Pela lateral! Pela lateral! Só que eu tenho essa daqui, e a ultima dessa região Ao que parece Ah, o Grindr destruiu aqui, ele beira o infinito Muita coisa pra pegar o lutador Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes são mais fortes resistentes que os Caragors comuns Essas esferas raras estão geralmente acompanhadas de Caragors Leais Que lutam ao seu lado Eu quero um Caragor Grande Eu quero um Caragor Grande Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Caragors Grandes Hummm, uma vingança online Hummm Aí eu não resisto Racho maciço Level 12 Esse cara é estiloso, eu quero ele pro meu exército E eu posso capturar ele Só que ao mesmo tempo eu tenho que matar ele pra fazer a missão de vingança Aí fica difícil, velho Uma alma por uma alma Não, eu não conto Eu tô falando do set de vingança Eu tenho que executar o cara ou fazer um golpe furtivo Então E se só funciona com o alvo Então Por que chegar perto do inimigo? Se posso atacar a distância Tá, mata dez adoradores que atacam a distância Seja lá quem for os adoradores Ah 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 Vamos ter que acertar 3 inimigos Agora quem são os adoradores desse maldito? Ah, já achei aqui todo mundo E todos eles estão em volta de uma fogueira, que maravilha Explosão tchakabum Isso não foi um ataque a distância, porra Se eu soltei a distância, é a distância, porra É brincadeira, né, velho Apague a escuridão E aí 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 A gente tem um Sparo Elphic, não tem nenhum Sparo Elphic aqui Quero capturar e fazer a conquista de matar os caras com o gato Gente, a gente tem um Sparo Elphic nesse lugar, meu deus A gente tem um Sparo Elphic, não tem nenhum Sparo Elphic, não tem nenhum Sparo Elphic Isso, é isso que eu queria que você fizesse Precisamente, tá? Ele é muito bom, velho Como é que eu capturo ele agora? Como é que eu capturo ele agora? Ele é um Sparo Elphic, estamos voando O domínio de Sauron está muito bom Sparo Elphic Nossa, esse é o Marble do S3, meu deus Tá, mas ele não quer matar porque eu quero capturar ele, quero entrar nesse daqui Vou fazer minha missão Não tem nenhum Sparo Elphic Vai, vai, vai Viper! Vai, vai, vai Não tem nenhum Sparo Elphic Pra ele chegar no próximo Um não tem nenhum Sparo Elphic Que isso vai poder ser legal Com o dos, não tem nenhum Sparo Elphic Achei ver a atação de uma narra Não tem nenhum Sparo Elphic Você é meu! Junte-se a mim! Eu estou ao seu comando! Eu estou ao seu comando! Eu estou ao seu comando! Nenhum momento eu faço isso Eu achei que era só matar... Eu achei que era só matar... Em cima do lugar, mas... Eu fiz algo errado! Eu fiz algo errado! O pior é que... O senhor que você tem que caçar na vingança... Ele está no seu level... Só que todo o resto está no level do jogador que você está ajudando... E a caixa que você ganha é no seu level... Não no level do jogador... Ele ganha um item mega bosta quando você ajuda ele... Não faz sentido nenhum esse modo! Juntos enfrentaremos o mal! Peguei o anelzinho da vingança agora... Entraram o inimigo do level 20 ou mais... Ele vai ganhar caixa no meu nível... Eu estou falando... Ah, mas você vai ganhar caixa no meu nível! Você está falando... Se ele está no level 20 e pouco... Ele está no level 15... Ele vai ganhar caixa no level 15! Quem é que eu ganhe? O que foi isso? O senhor que você enviasse foi para a guarnição... Destruir por equipamento... Não tem como eu colocar esse carinha para... Para substituir a alguma hora que eu matei? Tem, né? Eu lembro que tinha um negócio... Cadê o exército... Deixa eu pegar esse cara aqui... Guarnição... Aí puxa esse rapazinho... Ué, não está deixando selecionar ele não... Só tem a opção de destruir ele... E aí? Não saquei... Ah, deve ser Nemezes... Provavelmente... Então eu vou ter que achar espaço para ele depois... Faz parte... Espera! O que foi aquilo? O inútil... O inútil... O nunca morto está me perseguindo... Tô nada... Nem tô indo atrás de você... Como é que eu tô te perseguindo? Tô quase... Não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... Ele estava no inútil... Não tem problema... Não tem problema... Para representar os gamers brasileiros... Para representar os gamers brasileiros... Caralho... Que preguiça de segunda-feira no domingo... Caralho... Como é que pode... Sem condições... Eu acho que pensava... Tantas coisas que eu tenho para fazer amanhã... Dá uma preguiça do caralho... De acordar... Um meu irmão... Não dá molequeio... Porque continua sendo a segunda-feira... Desc commissioned sẽe lave... Vens foi ao truco... Men飾ou... É o seu lugar, eu vou. É o seu lugar. 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 Deixa o Zord tentar conquistar o Zord sozinho e dá certo. Deixa ele se matar e depois só vai lá e põe o ponto e volta observando. Duvido muito, viu Zul? Mas com muita sorte acho que ele consegue. Ah, mataram a final sim, mas acho que ele está foda do resto. Esse cara aqui é bom, hein? Ele é 27, lendário o cara. O cara é pica, tá? Olha isso aqui que da hora. Parece o Bloodseeker do Dot. Isso! Cadê a missão dessa maldita, velho? Ah! Cadê a missão dessa maldita, velho? Talvez você fica uma biruta, cadê essa merda, velho? 3, 2, hein! Ah, tá longe pra caralho Viagem rápida e indisponível Grisalho Grisalho Você não vai me escapulir Procure mais Você nunca vai me pegar vivo Manda eles lá dentro O que? O que foi esse barulho? Ok Qual você acha que é o melhor jeito de causar tudo? Eu sou de tudo tudo Diz que é na hora O que tem de honrado nisso? Poderia ser um animal Asculpa Pensa Nós temos que fazer Que é o melhor jeito de causar tudo? Que é o melhor jeito de causar tudo? Como é o melhor jeito de causar tudo? Fica Ah, atacar no ar é bacana. Ganhar pontos de estilo. Nossa, como eu tô devagar. Insignificante. Nossa, eu tinha um time pesado aqui, né? O insignificante, o inútil, é só depressão. Só faltou até aquele poeta que eu não pude pegar da vez ou da vez. Quando morrer será em combate. Considem o ar com o mar na floresta e na floresta. Eu posso soltar esse cara aqui? Ei, luta pra mim agora? Você gostou de ir lá? Olha a quantidade de soldados em cara. Olha a quantidade de soldados em cara. Olha a quantidade de soldados em cara. Olha o que não, um cara pior. Eu não faço a solução disso. Seu cara é muito pistola velho. Eu não sei qual é a utilidade de soltar essa, mas beleza, deve ter alguma função pra isso. Uma conquista provavelmente. Essa aqui vai ser minha ultima missão do dia, já vai dar meia noite. E mostrar toda Mordor que me pertence. Alvo fácil, cabeça leve, ele pro execuções. Beleza, como é que você passou aqui? Eu não consigo ver. Tudo de escravo. Cravo, você é muito. Eu não posso. Caralho! Vou te cortar! Caralho! Isso não vai deixar marca! Caralho! Caralho! Valeu, falou. Meu Deus, o poder do cara quando morre dá lag no jogo? Oxi, entendi nada, o que está acontecendo? Meu Deus, alô, não é live não, é o jogo. O que está acontecendo? Eu estou na faixa de gás aqui, velho. Meu Deus, é lógico, o jogo mata a live, se você está assistindo o jogo e o jogo está travando a live, vai travar. Tem segredo aí, é uma questão de lógica. Vou pegar a missão para tirar esse lag, calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. Eu estou olhando a live aqui, cara, só tocando a foto do jogo. Agora caiu para meio FPS, aí fica bom, hein? Nunca vi minha live ficar a meio FPS. Quem sabe a Katsina me salva desse lag. Tua luta é tolice, guardião. Não está de tronco. Não está de tronco. Não está de tronco. O Raider pertence ao Rei Bruxo. Ele te encontrará. Em breve, ele te dominará. Corra! Eles não podem recuperar o Raider. Eles não irão. Um Caragor nos ajudaria a avançar mais rapidamente. É verdade. Depois de recuperarmos as torres, vamos procurar por Eutáriel. Ela deve saber o que está havendo. Ela poderia estar nos observando agora. O Rei Bruxo me convocou para retomar este Raider e acabar com seus inimigos. Eu sou um escolhido. Então tá bom, amigo. O que você está falando? É verdade que eu não podia morder, né, velho? Com o Caragor. Que bosta, hein? Lá só vai o meu Caragor aí, velho. Tem como recuperar a vida, velho. Tem como recuperar o Caragor. Calma aí que eu vou pegar esse cara agora que está aqui atrás. Meu Deus, o Talion vou ser incrível, velho. Estou sendo de prioridade do que eu estou pedindo, velho. O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Excelente dominar, Talion. Olha... Aí! Aí! Meu Deus do céu. Falou Zumb, boa noite. Agora pela presença aí. O que é isso, velho? 100% para a terra. Tem que estar vulnerável. Fala mía, fala mía. Fala mía, fala mía. Tchau, tchau. Já se perguntou por que a Otáriel foi escolhida para ser lâmina de Galadriel? Não presumo entender a mente de um elfo. Certamente essa Galadriel nos enviou a sua melhor. Eu não questiono se ela é a melhor. Apenas ela seria a primeira. Apenas ela seria a melhor. Apenas ela seria a melhor. Eu acho que essa parte a gente já perdeu. Apenas ela seria a melhor. 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 Esses escolhidos são realmente obstinados É sábio dos Dasgul criar servos tão poderosos Por mais poderosos que os escolhidos possam ser O ritual para criá-los é quando são mais fracos De fato Quando a última torre for nossa Teremos voltar a procurar pelo local do ritual Sai da frente, satanás Tudo bem, meu filho Não tem jeito de passar por mim Este Raider pertence ao Rei Bruxo Ação para feras Opa, acho que vou ajudar E tu também, guardião Calma aí O cara matou o meu grau e ficou tremendo Beleza É, porra de fura elfa, vou usar essa merda não Tem outro Capitão aqui Ah, é outro do lado Nós o recebemos com o Imran De morte aos quadrões Vamos jogar um jogo de estratégia O RPGzinho da massa Juntos Nós o recebemos o Rei Bruxo Ah, o cara quebrou meu combo Vai de reto e solta na época Não, 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 não Mate Tome isto Eu já fiz isso aí antes Basta X1 na jala, X1 na jala Eu vou quebrar essa guarda agora, velho. Então, eu jogo mais Total Warhammer aqui, velho. Saga Total War. O cara se curou, foda-se. Beleza, então. Vem cá, migue. Eu preciso quebrar essa guarda. Eu espero que agora deixe uma vez que você dá fita. Fica muito... Que inferno na terra, não é vermelho? Vem cá, migue. Abrezele, nem aturdou mais também. Uau. Vão te destruir. Você se entende com o grau que está vindo ali atrás Parece que eu pulo nada Sou muito veloz, estou ficando repetitivo aqui Morra, seu monstro! Ele é nosso! Ae! Ae, eu vou sim! Eu estou de flechas, meu deus! Estou de flechas, flechas! Pronto, agora ele está brigando com dois bichos lá Deixa lá! Que leve que eu estou? Dezessete? Quatorze Eu não posso subjulgar ele O juiz! Nossa! Fatality! Meu deus vei Com cada torre que recuperarmos a visão do rei bruxo diminui Vamos tirar mais do que apenas a visão do rei bruxo Muito bom Grau de MVP vei, matou o capitão e me matou O cara é muito pica Mudou Apenas Apenas Ok Ai meu cacete, vamos lá vai, onde que era? Ué, cadê a missão dela? Estamos fazendo diferença Não era essa aqui que eu estava fazendo? Não, não era dessa aqui não Era do poder não A missão deu sucesso comigo morrendo? Que vitória mais patética, meu Deus Meu Deus Se era para entrar em uma cutscene então, esquece Tem como ver se era para entrar em uma cutscene? Apêndices talvez? Eu sinto que era para entrar em uma cutscene, não sei vocês E onde que é o arquivo de cenas? E onde que é o arquivo de cenas? Ok Top Então vamos ficar sem a sequência de cinema Porque se eu não sei onde que é, esquece Aqui é só para ver a fotinha Aqui é só para ver a fotinha Bizarro, mas enfim Mas enfim Não sei lá, não é Eu não sei lá, não é? Deve para ficar aqui E aí 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 E aí